Fala galera do nosso canal. Eu sou o Gabriel Escribel. Eu sou o Vinícius Escribel. Eu sou o Leonardo Ataíde. E sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escribel. Galera, eu estou aqui com o Ken hoje. Vocês falem tanto pra jogar com ele. Leonardo Ataíde. Alguns de vocês devem estar se perguntando quem é esse cara. O que ele tá fazendo aí? Ele é um grande amigo nosso. Conhece a gente de o que? 14 anos? Que 14? 14. A gente tem 16, 17. 17, então. Ah, meus dois todos. Peraí. Primeiro, segundo, terceiro, quatro, quinto, seis, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro, ano. Doze anos. Doze anos. Doze anos. Doze anos de pura amizade. E o que é que vamos fazer hoje? Explica aí. Hoje vamos fazer a tag Melhor Amigo vs Irmão. Eu sempre falei algumas perguntas, algumas curiosidades sobre mim. E ele vai ter que responder. E quem acertar... Ganha. Ganha. Quem acertar, ganha, obviamente. E o Gabriel quase cai aqui do meu lado. E a gente vai ver quem conhece mais o Gabriel. Vai ser dando tapa na mão? E o Gabriel vai fazer assim com a mão. E a gente vai ter que bater na mão pra responder a pergunta Mas antes, se inscreve no canal Deixa o like aí embaixo Vamos chegar logo a 600 inscritos Compartilha pra todos os seus amigos E galera, a gente tá postando dois vídeos por semana Então, se você acha que a gente só pôs vídeos na quarta-feira Tem na sexta, então aparece na sexta no canal Não deixa a gente na mão Isso aí, esse vídeo eu acho que vai sair numa sexta-feira Isso aí, então se você tá assistindo aí e compartilhando pra todos os seus amigos Fala, galera, os irmãos se inscrevam, estão postando vídeos toda quarta e sexta Quarta e sexta, duas horas da tarde E se você ainda não reparou, estou de brinco Não, está de brinco, cara Ontem, aqui em Búzios, agora entra nesse mundinho do brinco Volta aí, já, eu não coloquei não Vem se eu coloquei não, aquele é vacilão Vambora, primeira pergunta Ou, quer falar alguma coisa? Não falou nada no vídeo, a gente chama o convidado E o meu irmão, a gente começa a falar muita coisa Às vezes eu e o Gabriel, a gente fala no vídeo, a gente fala, mano, vamos deixar ele falar um pouco Cara, tudo convidado é assim, mano A gente chama o convidado, aí o convidado fica assim E o meu irmão, a gente fala, lá, 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 lá Aí daqui a pouco meu pai fala, mano, deixa ele falar um pouco Que se deixar, a gente fica aqui falando A gente fica aqui falando aí Até amanhã Até David, meu irmão Então vambora, a primeira coisa Qual é a palavra Tem que ir bater na mão, cara Então calma, tem que ir Qual é a palavra que eu mais falo? Um, dois, três e... A palavra que você mais fala? É É Orochi É cantando Não, fala Eu acho que a palavra que ele mais fala é tipo Não Os dois errados Também não? Não, não, mano Pô, eu falo, mano, porque eu mais falo Não, na viagem tu tá mais falando isso Não, mas eu falo assim, pô, mano, sempre Ah, é verdade Os dois errados Eu ia falar, mano, mas... Ponto pra ninguém Ponto pra ninguém Será que a gente não vai acertar nada? Ah, essa aqui vai ser uma acertada Batei Com quantos anos eu dei o primeiro peixe? Ah, eu sei, pô Primeiro aniversário Ladrão Foi com... Quantos anos, não? Com o seu aniversário? Dez, onze Terceira reposta Dez anos Hã? Dez anos Até Ed? Onze Foi no meu aniversário de dez pra onze Caralho, vacila É porque foi no aniversário da Taed, então ele sai melhor que eu Onze anos Um a zero a Taed Foi todo mundo junto, né? Caraca, me conhece 18 anos Dezoito, mano Dezoito anos Eu vou fazer dezoito anos e me conhece a dezoito anos Não, tu vai fazer dezoito anos quando tu fizer dezoito anos Mas esse ano é o ano dos dezoito anos Vitória me conhece há dezoito anos Tinha na barriga da minha mãe nove meses Tava na barriga da minha mãe Então eu conheço isso aí na barriga da nossa mãe já Entendeu? Vamos lá, próxima pergunta Essa aqui é muito fácil Qual é a minha cor favorita? Azul Que isso? Ué, um a um, filho Até o final do vídeo, meu amor, vai ficar vermelho Qual é a coisa que mais me irrita numa pessoa? Que mais te irrita numa pessoa? Ó, não vale bater sem saber, cara Tu bate assim e vai ficar pensando? Eu tava pensando Ó, é... Eu acho que é... Um, eu acho que é... Quando... Mano, eu tenho Quando a pessoa fala inglês aí do nada Ela, tipo, falava inglês no meio da frase Ingrês, inglês Falava inglês Ingrês Não é essa não? Não Eu sei, eu acho Quando a gente tá conversando, tá falando uma coisa Uma pessoa te interrompe e fala por cima de tu Aí duas coisas me irritam Mas tipo, o que mais me irrita na minha pessoa São pessoas estressadas, irritantes Isso que mais me irrita Pessoas que, tipo... Tudo Qualquer coisinha, estressa Eu sou uma pessoa muito tranquila Explosiva É isso Eu tô explosivo Então, ninguém ganha ponto Tá quanto? Um é um, né? Vambora Vambora Essa aqui é muito fácil também Qual é a comida que eu não gosto? Arroz Ah, pô, caraca Eu sou um gênio, cara Ainda teve de eu pensar, cara Boa, boa, boa Eu ia em mão deles Se tu não soubesse tudo Pô, cara Dois é um, cara Acho que... Acho que é... É mais ou menos Qual é o meu estilo de música favorito Sem ser rap Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Sem ser rap? É Ó, eu acho que é... Ó, eu sei que não é funk Porque também é tão fãzão de funk assim Então eu acho que é, tipo, sertanejinha impar Resposta final Sertanejinha impar Funk Funk Cara, é mentira, é mentira, é mentira Mentira, é mentira, é mentira Mentira, é mentira, é mentira Tá maluco? Doce Resposta final Doce? Não Específica Bala ou chiclete, essas coisas? Resposta final Pô, cara, é o Silvio Santos Vai lá, mano Bala ou chiclete? Tá, tá Chocolate? Brigadeiro? Não, tu não comeu É o dia-dia É o dia-dia, né? É bala ou chiclete? Resposta final Ó, bala ou chiclete você... Balas ou chiclete eu vou botar alguma coisa salgada só pra dar um... Como no dia-dia? Que pergunta é essa, cara? Pergunta é muito... Carne Tá Ovo Ovo, mano, cara Eu como ovo todo dia, mano É verdade Ovo todo dia com ovo Ah, como eu esqueci isso? Aí a gente até brinca, mano Porque tipo assim, lá em casa, de noite, assim, tem vários ovos, assim, na geladeira Aí eu falo assim, que cada ovo é uma coisa Tipo, um ovo é uma picanha, é uma comida japonesa Eu falo, o que eu vou comer hoje? Pô, é verdade Ah, porque tipo assim, meus pais saem e deixam a gente em casa ilhado Ai, que vacilo, você vai comer vacilo Você não tem iFood, não pode pedir nada Ah, mas aí é o check Gasta o check Aí é o ovo mexido, ovo estrelado Vai cá, vai cá Não, não, não Vou mostrar o nosso toque Calma aí, vamos mostrar o nosso toque Não, não pode, não pode Não, não pode Fiz um toque com o Ataíde Vamos lá Qual faculdade eu quero fazer? Marketing Sabe muito, moleque A gente falou disso hoje, ele ainda bate em marketing também Ele vai ter em marketing também Quem se fala do sujo? Malander, já pegou uma tátia aqui, na hora de... Calma, calma, calma Ele bate em baixo, não é? Ai, mano, faz isso não Vamos lá Qual é a minha bebida favorita? Água Boa Papo reto? Chutei muito, chutei muito Eu ia falar esse time Água, pô Bebou água, péssima Tá quanto? Tá 4 a 3 de hoje Foi edição, dê edição Faz a mágica Mas o Ataíde tá ganhando Sempre quando vocês falam isso, nunca bota Peraí, quem vai editar esse vídeo? É verdade, tem isso também Sempre quando eu bota isso, nunca bota isso Tipo, botar o placar, nunca bota Nunca bota Tipo assim, a gente tem alguns editores E alguns botam, outros não Aí, às vezes eu falo assim Aí edição, bota aqui o placar Sozinho Aí a gente fica só Nada Fica boladão, fica boladão Bota aí, por favor, quem estiver editando Vamos lá Isso aqui é meio... qual é o meu número favorito? Essa aqui é palma, não vou botar essa Ó, 7, 7 Mas por que 7? Sei lá, mano O Gabriel, desde que ele nasceu ele fala que o meu número é 7 Sei lá Eu não tenho essa parada de... Estiloso, 7 7 é... É estiloso Por que 7? Vamos lá Qual é a minha matéria favorita da escola? Matemática? Hã? Nada, nada disso Educação física? Não, eu nem conto como matéria é isso Ah, mas eu botei educação física Não, mas ele já respondeu matemática Ele já respondeu matemática Ele já respondeu matemática já Então eu posso ser esperto e responder educação física Hã? 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 O que eu mais gosto de fazer no final de semana? Pô, aí ele bate... Ah, já tinha batido antes É Vamos no jogo 1, 2, 3, já De novo 1, 2, 3, já Tá, cada um fala aí Fala aí Caralho, é o maior bichão Fala tu primeiro Fala tu primeiro Fala, mano Fala, mano É... Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu te passar Deixa eu filmar isso que vai botar em peito branco Ele só... Não fale Oxe, mano, falar o que? Não, não Ah, tá, agora eu entendi Vai, cada um fala uma coisa Claro que foi, mano Ué, final de semana? É ir pra festa É, sair com os amigos É, sair com os amigos pra festa Não foi isso Não, não Não pode sair com os amigos, mas é... É mais completo É mais completo É mais completo Caralho Sair com os amigos é mais completo que ir pra festa Quem ir pra festa, pode ir pra festa só sei lá Entende? Ir pra festa Ah, vai contar os amigos lá Não, mas eu posso sozinho ir pra festa e não é maneiro Sai com os amigos Verdade, verdade Então eu tô aí Sai com os amigos Qual é a resposta? Sai com os amigos É Vamos lá Qual é o tipo de garoto que eu mais gosto? Tipo de garoto que você mais gosta? Isso Não estético, mas... Personalidade Um, dois, três e... Garota que topa tudo Garota que sorri Ah, vai Ah, vai Garota não sorriu Minha coisa que eu mais gosto de fazer Já foi Próximo Qual é a coisa que eu mais gosto de fazer? Dá a mãozinha Dá a mãozinha Dá a mãozinha Pode? Um, dois, três e... Vamos lá Qual é a minha maior meta para 2020? Vai Um milhão do canal Chegar a um milhão do canal Minha maior meta Passa a pergunta O que eu mais gosto? Praia ou piscina? Um, dois, três e... Praia 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 Vamos lá Última pergunta Última pergunta já? Última pergunta É... bolacha ou biscoito? Um, dois, três e... Mas em qual sentido? Hã? Em qual sentido? De biscoito? Biscoito, bolacha e biscoito Pode ser Rio e São Paulo também Como assim, mano? Pode ser Rio e São Paulo Por quê? Porque bolacha e São Paulo e biscoito é no Rio Hã? Pode ser isso também Ah, moleque Fala... É, o que que você me pediu? Rio e São Paulo? Pode ser isso também Pode ser isso também Mas não, mas é o... Tu tem que preferir São Paulo Porque tem um desenrolo em São Paulo que eu sei Tem nada, moleque Fala pra isso aí Aí eu vou ficar já nos comentários Eu já sei que é É, porque também tem isso Que distância atrapalha Que tal Eu sei que é difícil Eu tô falando do... Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil Fala do biscoito Biscoito ou bolacha? É... Biscoito, pô Bolacha não existe, mano Não é bolacha Não, não é bolacha, mano Tem lá escrito Bola, biscoito Bola, biscoito Bola, biscoito Aí tem que dar um spoilerzinho, pô Do que? Música Canta aí, então Canta tu A gente mostrou a música pra Thaíd, né? Passou a viagem inteira cantando a música Ei, domina Não, spoiler, spoiler Bola, biscoito Bola, biscoito Não, faz Fica, quase o caí Well, vai Mas lembrando vocês Senta aí, mano Então fala Calma aí Mas lembrando vocês que mês que vem Eu e Vinícius vamos lançar uma música Nossa primeira música de trabalho Então fiquem ligados Vai ter clipe, vai ter no Spotify, vai ter no Deezer, vai ter no tudo Já pode falar quem vai participar Já pode falar quem vai participar do clipe Quem você acha que é? Deixa a chumacada aí. Vamos chegar nos 600 mil inscritos. Compartilha pra todo mundo. Primeira coleção da FioOver tá acabando. Eu já tenho. Até já tem FioOver já, você tem. Já garantiu a sua. Já garantiu a sua. O link do site da FioOver tá aí na descrição. Aí embaixo tá tendo promoção. Duas blusas por 100 reais. É só você colocar no cupom desconto TUDOPINK. Isso aí. Tu vai levar duas blusas rosas. Tu vai levar duas blusas rosas. Vamos chegar logo a 600 mil inscritos. Só tá muito pouco. Então compartilha pra todos os seus amigos. E galera. Eu e meu irmão estamos de volta com as festas de 15 anos. A gente abriu agora as vagas pra 2020. Isso aí. Então se você tem 14 anos vai fazer 15. Ele quer que a gente seja os seus príncipes de 15 anos. Entra em contato com o número que vai tá aparecendo aqui. A gente pode estar na sua festa dançando com você. Tando na festa com você. É muito fácil. É só você pedir pro seu responsável. Mandar uma mensagem pro número que vai tá aparecendo aqui embaixo. Falando aonde vai ser. Quando vai ser. E eles conversam tudo direitinho. Que a gente passa maiores informações. A gente não. A galera vai passar maiores informações pra vocês. Os seus responsáveis. Não é o nosso número que tá aqui. É o número. Especial do meu agente. De contato pra 15 anos. Então entra aqui. E já garanta a nossa presença na sua festa. E se você quer que a gente faça alguma presença. Não precisa ser 15 anos. Mas qualquer. Só uma festa e tal. Pode entrar em contato aqui. Que a gente vai até vocês. É isso. Então é isso. Parabéns. Chegando foi o Ataíde. Boa. Sabe muito sobre mim. É isso. Entendi cara. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Até quarta-feira. Até o próximo vídeo do Limão do Escríbel. Lembrando que tem vídeo quarta e sexta. Até quarta-feira. Estamos juntos de novo. E é isso. Beijo pra todo mundo. É nóis. Tchau.